Tino Trimó 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 Eu encontro a expectativa do povo vinhense e especialmente de minha fãs. Mas comercial não é que há o sentido? Tem mais estilo Zouk e Zomba ou uma mistura? Uma mistura. Quer dizer, música que eu fazia, que não trabalha com o produtor que está ali, onde eu me conheço depois, Carlos, e estilo mais ou menos de Catoré. Que é algo em Catoré. Mas é Zouk. Nunca pode chamá-lo Zouk. Nunca pode chamá-lo Zouk. Porque tem uma mistura de manga de instrumentos tradicionais. E não tocar no estilo Zouk. Que é estilo que não trabalha na discoteca, não é? Mas recheado de instrumentos puramente tradicional africano. Portanto, teria sido um Zouk estilo mais ou menos Gumbé africano tradicional. Não me dita coisas que... Nunca pode chamá-lo Zouk, 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 não. Ok. Um estilo que universalmente não tem conquistado, não é? Mas não tem que... Como é que está falado? Faz-se prevalecer nos raízes. Que é um instrumento para ouvir no mundo. Porque a música vai estar bem longe. Faz-se questão de mais instrumentos tradicionais, de Guiné, Tambú, Tine, Cabá, Zouk. Então, é coisas que... Muita espera que esteja a superar a expectativa dos 20s. Portanto, iria ser uma fusão muito interessante, então. Com certeza. Com certeza que sim. E não tem músicas até que... Não toca estilos... Por exemplo, soube estilos, não toca... E afro... Afro... Uma confusão, que incrível... Que guitarras que não... Que não vai arranjar guitarras. Tem aquele... Stories que é também de guitarras. Guitarra que é também de... Country, que coisa assim. Tu não mete tudo, entende? Para ter uma música que não... Tenta abrangir... Não só... A parte de Guiné, mas... Tenta vai... Abrangir outras... Nacionalidades... Tenta... Porque ocorre ritmo... Praticamente... Ininteressal. E tudo aquilo é que... Atualmente... Nunca precisa de... Cantar só alguma coisa... Para um determinado... Grupo de pessoas... Ou para um país. O mundo está tão aberto... Então, não precisa fazer música... Também que não vai encontro... De não só Guiné. Mas para Guiné... Também... Fora... Ficaram a subir como... Ó... Música de Guiné também... Não podia bailar... Atualmente... Não podia ouvir... Na outros... Paramos, não é? Portanto... Música de Guiné... Produzido... Para... Um produtor... Cabo Verdeano... Carlos de Cabo Verdeano... Sim... Carlos de Cabo... Conta... Como é que é... Casualmente... Bom... Não sei como é Guiné... E Cabo Verde... E... Que tem grande distinção... Em termos de cultura... Em termos de música... Margari... 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 Deixa eu explicar então... Sim... Carlos... E alguém que tem... Muita experiência... No mundo musical... E alguém que produzia... Há vários anos... E alguém que está... Houve também... Tio estilos de música... Inclusive... Antes de não... Concer essa produção... E teve cuidado de... Houve... Tio... Tio... Uma... Tio... Música de Guiné... Mas... Também... A mim alguém... Não... Não querendo... Estaria... Como é que se diz... É... Armar-se de grande... Ah... Não... Tio retributo... A grande música... E claro... Grande conhecedora de música de Guiné... E grande produtora... Em termos de... Sim... Então... Um amigo... Ele junto... Eu trabalho junto... E não gosto de trabalho com ele... Porque está ouvindo... O que é que eu não falava... E ele... Que é alguém que está... Ok... Eu dar música para ele trabalhar... E está puxando... Só sem influência... A mim está fazendo base... E ele está puxando... Sem influência... Então... Não ouvir música... E que fugir... De nosso estilo... Praticamente... Porque... Até que... Não faz um gume... Tem alguém... Que entra ali... E muito curioso... E entra ali e fala... Como é que a boca... É... Cabo Verde... É que faz música de Grumbé assim... Muitos sabem... Porque não manda música... Para tome duro... Tome duro meter viola... E depois... Não muda... Ah... Não muda estilo... Ah... Não puxa na bateria... Não muda baixo... Óle... A música totalmente... Perse... Então... Dos todos se ouvir... Tome duro... E... E grumbé... E tem... É... Porque a influência... Que... E novo... É muito bonito... Quer dizer, está lá, mas também tem alguns ingredientes que eu não pude, sobretudo coisas de influência do Cabo Verde, juntado com o Guiné, e coisas que simplesmente ficam só bonitas. Tendo álbum, quanto temos? Eu tenho 12 temas. 12 temas. Então, calcidade de saída de álbum, ou pelo menos em termos de boplanos, quando compensa que um álbum esteja disponível no mercado? Sim, a data precisa nunca pude dar, porque isto é assim, nós não acabamos de dar coisas tudo, nós não fazemos tudo, porque nós não temos nenhuma música, que nós não trabalhamos nela, que nós não põe um disco pronto, a ós de de notas. E nós fazemos contatos com fábricas de CD, não é? Então, máximo segunda, terça-feira, nós não levamos músicas, nós não mandamos músicas para a fábrica, tem diferentes fábricas. Então, o que é que nós oferecemos um serviço mais rápido? Porque tem aquele de duas semanas, tem aquele de sete dias. Então, não vai subir em termos de preço, em termos de oferta de serviço, também para não poder subir, porque não pode... Mas, em termos gerais, você pensa que um álbum nascei antes de janeiro, ou na primeira semana de janeiro? Eu me estipou em algum, na rua, se Deus jude a atitude, coisas ocorrem em meu irmão. Eu me estipou na... Quer dizer, não me sou eu faço o lançamento em grande, na Luxemburgo, não tem nem. Mas, contando com atrasos inesperados, não é? Que não teve, não é? E não teve que vai também em Portugal, e coisas mortas em minha irmã, e ele também tem esse trabalho, não tem nem de mim. E, então, coisas ficam tão complicadas um pouco. Mas, não é fácil, quer dizer, não deixaram de fazer o lançamento em grande, para fazer um grande concerto ao vivo, na Luxemburgo. Em termos também de logística, e era muito mais fácil para nós. Mas, não lançaram disco. Depois, na hora que disco foi lançado, eu tacou um dado, em janeiro, então, eu fazia um lançamento. Se calhar, ninguém ainda vinha no Luxemburgo. Ainda que tem um grosso de comunidade, no Luxemburgo agora também tem, mano, eu pude subir, ainda que eu não fazia um grande lançamento, assim, para a abertura, para falar com o meu gol. Isso que eu sei, mano, tem que fazer o lançamento. Ok. Olha, eu senti péssimo o seu oferecimento do irmão. Mas, em termos de data, portanto, um miste para o lançamento, ou pelo menos, para eu ter um espetáculo de lança-disco, uma coisa não formal, que não aconteceu em Luxemburgo, ainda, durante o mês de dezembro. Que ele que não entende? Não, o que eu não fazia igual é no canabá e em Luxemburgo. Porque se não vai em Luxemburgo, isso vai ter equipe. Nós formamos uma equipe ali, que... Equipe que não está a organizar concertos, que, bom nome, discocatória, não é? Não fazia catória produções. Mas, nesse momento, nunca tem tempo de organizar. Ok. Porque... E está preciso tudo um... Um aparato de trás, organizar concertos, que vai fazer publicidade, tudo a sala, e ainda custa tempo, não é? Não lança-disco ali, não anda. Talvez vão lançar-lhe na sala, não faz mais uma entrevista, ali, próprio dentro de casa, ali com amigos, não lança-disco ali, e não preparar para comercializar. Ok. Muito bem. Então, Tino... Antes de não prosseguir com a entrevista, ainda gostaria de apresentar um produtor, Carlos, e depois, se o que é importante, ainda gostaria de ouvir, pelo menos, pensam em ouvintes também, ou telespectadores de Gumbé, ainda gostaria de ouvir também uma música, um cheirinho só de Gumbé, simplesmente. Com certeza. Eu quero apresentar o grande Carlos Carlão, o produtor. Olá, Carlos. Oi. Tudo bom? Boa noite ou tarde aí. Não é para ver crioulo, ou não é para ver português? Não, é para ver crioulo de Guiné. Crioulo de Guiné. Oh, uau. Ok. Então, Carlos, Abô de Cabo Verde, Tino Kumá, vou ter grande mérito em termos de produção de música de Guiné-Bissau, Gumbé. Ah, então, falando de bom envolvimento com o projeto de Tino Kumá, como é que é a ideia surgir de casamento de Cabo Verde com Guiné-Bissau? Não sei como a Holanda, é claro, e muito notória em termos de difusão entre crioulos de Guiné, com crioulos de Cabo Verde. Conta-me como é que é casamento certo. Não, o problema é começar com um projeto que é X-Factor of Africa, engatava com um concertino, um concertino através de um guitarrista, um amigo meu, né? Ele apresentantino, então, gosta de maneira de cantar de Tino, nunca tinha ouvido música de Tino, né? Então, canto de matino no... Ele apresentantino, então, que maneira de fazer? Não... Não é maneira de dar com o companheiro logo, né? Não adaptar logo de vez com o companheiro, né? Porque micotino no conche já tem um dois, um dois anos, assim, mais ou menos, quase três, né? Então, depois que não termina aquele projeto de X-Factor of Africa, então, não resolveu bem lançar um projeto, né? Platino resolveu bem lançar um projeto seu. Então, no sistema de trabalho é o seguinte, a moda de Tino já acabava de explicar, né? A moda de Tino já acabava de explicar, né? Na Zuc, em cima, que está tocado o Zuc normalmente, né? Não consegue sempre fazer um coisa mais, tipo de rock, música, né? Rock, é isso. E na música de Guine, um bem escutar música de Guine é um gosto de Tchou, que é, pessoal, não se toca Tchou com percussão, né? É a diferença de Cabo Verde, nós não usamos mais teclado, e não se usamos mais percussão, né? Não sei se não passar. Um dia, não tinha se acabado ali. Se acabasse para vir gravar, falar, ó Tino, onde é que vou tomar aquelas coisas lá? Vou querer buscar vinho ou coisa. A vinha de palma. É interessante. Não, mas, então, nós tentamos fazer uma fusão, né? Nós toca, nós ritmos é uma mistura. É mistura de Guiné, é Cabo Verde, coladeira, é Zuc, é brasileiro, então, nós fazemos uma fusão, entendeu? Talvez eu sou escutado que vou poder avaliar, mas publicar assim, é um pouco difícil, né? Olha, então, Carlos não espera com muita ansiedade para esse EDC, mas, entretanto, por ir dando-se um cheirinho de uma das produções que vou fazer. Não, não pode sim. Agora, vamos saber se ele está dá para ouvir direito ali, Não, não é? Não, não é. Esse é Gumbé, tema de DDS música, e... É Gumbé. Não dá para ouvir, Falcão. Toma! 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 A música está direta. A música está direta. Você lembra muito de um álbum que tem um... Que estilo... Que autêntica maneira que tem que ter montado essa música de Guiné-Bissau no mercado internacional? Não estou a fazer. Porque tem mais... Um cover... Um cover... Um cover de Salif Keita, não é? Pois. Porque a mim, tem dois artistas que... Que está chamando a atenção muito. Que está animando, não é? Que está seguindo muito. Quem gosta de fazer... De ter neles, sumam um exemplo. Como ídolos. Salif Keita é ídolos, é? Claro. Salif Keita é claro. Eu suponho. E essas são as grandes referências da música africana. Então... Minha... Como é falado... A oportunidade de fazer uma homenagem a eles. Entende? E... Respeito também para eles. Consideração. Porque... Eles têm muito, muito, mas muito mesmo. Que... Que recebem de nós. Um tipo obrigado para quem faz com a música africana. Então... Não só por isso. Também excelentes cantores africanos. Com certeza. Então... A gente gosta de... De respeitar. E de reconhecer. Alguém... Que fazer. Não só para Guiné-Bissau. Ou para Mali. Ou para Senegal. Mas para tudo África. Também para África. Com certeza. Exemplos a seguir. Exemplos. Olha... Tino... Não sei como... Portanto... Vou ter uma música feita de homenagem para aqui artistas. Sim. Ok. Não sei como... Esse último dia... Provavelmente... Masturização. Antes vou mandar... Seria para a fábrica. Então... Diz a voz. Vou trabalhar. Mas entretanto... Tino... Tem alguma coisa alguma que se fala para... Fãs de... Fãs de... Fãs de Tino Trimor. E também de música africana em geral? Não. Antes... Mais um pedaço. Agradecer a oportunidade. Minha grande amiga Maru. Então... Felicitar o povo. Trabalho que tem estado na fazenda. Em prol do desenvolvimento. E divulgação de música. Guineense. No mundo. E também... Informações que tem estado a passar aqui. Muito... Prontos. E... Interessante. Importante para nós todos. Na diáspora. E também se fala para meus fãs. Desculpa. E paciência. Porque... O que tem que é que te diga a fim. Não... Não leva tanto tempo depois. Tem que estar pedindo... Pedindo disso. Quando gravar. Quando serena sair. E... Toda coisa que Deus marca. Até nesse dia. Aham. E... E chega. E que nunca tem nenhuma data. Para lançar. Mas... Se Deus ajudar. Nós estamos na fase final. E é disso. Quando eu vim sair. E que é na tarde. Que... E ainda espera que... Não vá... Supera mais... Mais um beijo. As expectativas. É de tudo. Ou porque não continua na tarde. Não continua na fase. Que... 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 Que a questão não alcance. com música de Guiné-Bissau. Olha. E obrigado. A nossa... A nossa... Que tem que falar. Obrigado a Tino e Trimão. Tino e Trimão faz parte aqui. Geração... De primeira geração. De nova geração de artistas de Guiné-Bissau. Porque... A gente se lembrou... Anos 90. Boa. A Mário Barbren. A América Gomes. Que... Geração de ouro. Aham. Geração de ouro. Não, não... 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 Não passei na mesma geração. Porque... A boa também. Na televisão. Sim, senhora. Como a... Quero dar, a nossa... Nós vivemos. Nóquio tempo. A minha cantora... Para América... Para o Tcheco. Claro, claro, claro. E tinha um camada castrense, entende, que na lanta, que não dava muito, mas muito para a construção do país, mas infelizmente não teve que sair, soma que não sei, nas situações e pronto, dito até. Mas ainda bem que a gente, mesmo a distância, ainda dava a sua contribuição para a música de Guiné-Bissau, no caso, e no caso do Angra dos Artistas, que ainda batalha dia e noite, de facto, para a formação de música de Guiné-Bissau. Olha, Tino Tremor, um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade, não na espera, álbum simplesmente, e claro, então lembrando que a gente, com uma capa de disco, foi escolhida por fãs de Tino Tremor, através de Facebook. Que a gente participa, e mais que a gente participa, não é? Sim, obrigado para... Para o feedback. Sim, e olha, e outra coisa que me disse também, para a primeira vez, não vim com sabinho de disco, via internet. Ok. E, pá, se os outros fazem, porque não, porque nós também podemos fazer, não é? Pois. Com certeza, todo mundo gosta de fazer, vendas de internet, e quase a maior parte de vendas, que artistas, cantores, estão fazendo, nas dias presentes. Sim, mas com mais detalhes, não nos dá informações, a hora que a gente está prestes a sair. Ok. Olha, então Tino, um bom Natal para a Boa, Carlos, um grande abraço, de Guiné-Bissau. Ok, tchau. Não está junto, muito obrigado, mais uma vez. Tino, olha, um grande abraço, boa sorte com o próximo álbum, simplesmente, Tino Tremor, a partir de Rotterdam, Holanda. Um grande abraço. Fica direito, meu irmão. Tá. Grava. Fica direito, meu irmão. Fica direito, meu irmão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti